Oi turma, eu vou comentar com vocês a vestibular GV, primeiro semestre de 2012, da questão 6 para frente, até a décima, tudo bem? Então vamos começar pela primeira questão, uma questão de função, tranquila, olha só, o cara deu uma função de grau 3, 2x3 menos 3x2 menos 36x mais 81, e deu o gráfico, o desenhinho da função, olha lá, e esse gráfico você percebe que ele está cortando o eixo x numa abcissa negativa, e tangencia o eixo x no ponto de abcissa 3, aí o cara fala o seguinte, na parte A, resolva a equação, ou seja, achar as raízes dessa equação, igual a função e igual a zero, ou seja, para que x que a imagem é zero, então vê lá, pelo desenhinho, o que a gente está encontrando ali? Uma raiz simples, que é a raiz negativa que está à esquerda, ok? E quando o x tangencia, o gráfico tangencia o eixo x no ponto 3, aquele ponto 3 é uma raiz dupla, porque como o grau é 3, você tem uma raiz dupla e uma raiz simples, então como aquele 3 é uma raiz dupla, o que nós vamos fazer? Então vamos lá, aplicamos o Brio Rufini, para poder achar a fatoração dessa equação, o que acontece? Você aplicar o Brio Rufini, você vai abaixar o grau, você aplicou duas vezes com a raiz 3, nós vamos ficar com a equação f de x, vai ficar igual a x menos 3 ao quadrado, vezes 2x mais 9 igual a zero, você vai achar as raízes 3, que é a raiz dupla, já temos falado, e a outra raiz é menos 9 sobre 2, então a solução da equação é dada pelo conjunto menos 9,5 e 3, tranquila a equação, né? Não tem nenhuma encrenca para resolver isso. Na parte B, ele queria saber o seguinte, eu vou voltar aqui para você dar uma olhada de novo no gráfico, ele quer saber quando que a função tem imagem menor ou igual a zero, observa ali, para dar menor ou igual a zero, para dar igual a zero, é a raiz x igual a 3, então dá igual a zero, e para ficar negativa, tem que ficar à esquerda do menos 9,5, então menor ou igual a menos 9,5 ou x igual a 3, que é a solução da inequação f de x menor ou igual a zero. Tudo bem? Então, questão 6, muito fácil, nós fizemos um monte de questões iguais a essa durante a aula. Vamos para a questão 7. O cara fala de uma editora que estima que x exemplares de um novo livro de cálculo para o ensino superior foram entregues aos professores para análise. As vendas do livro são dadas por uma função, f de x igual a 1.000 vezes 15 menos 24 vezes z elevado a menos 0,003x, ok? Exemplares, o número de exemplares vendidos aí, né? Então, a pergunta da parte A, ele dá o seguinte, quantos exemplares a editora deverá distribuir para análise para que a venda chegue a 9.000 exemplares no primeiro ano? Então, o que nós vamos fazer na parte A do exercício? O f de x tem que ser igual a 9.000. Então, você põe lá f de x igual a 9.000, nós vamos ficar com uma equação exponencial. Olha lá, 1.000 vezes 15 menos 24 e elevado a menos 0,003x, fecha o parênteses, igual a 9.000, que é isola o e elevado a 0,003x, vai ficar igual a 1 quarto. Você calcula o log dos dois lados, o log neperiano, né? Na base E, o ln, né? O que vai acontecer? Vai ficar com ln de E elevado a 0,003x igual a ln de 1 quarto. Aí dá o tombo, ln de E dá 1, né? Dá o zoom, cai. E ln de 1 quarto é igual a ln de 2 elevado a menos 2, ou podia fazer ln de 1 menos ln de 2 ao quadrado, tanto faz. Então, fazendo essa operação, né? Isola o x, você vai encontrar que o x é igual a 460 exemplares. Tudo bem? Então, a editora deverá distribuir 460 exemplares. Tá? Também tranquila a questão. Não era difícil aí. Tá? Na parte B, o que ele pede na parte B? Na parte B, o cara tinha que observar o seguinte. Como essa função, ele quer saber o seguinte. Vamos voltar lá na pergunta. Ele afirmou que no primeiro ano não conseguirão vender mais que 15 mil exemplares. Então, ele quer saber se é correto e para justificar essa afirmação. Ok? Então, vamos voltar lá. O que acontece? Se eu quero observar aquela função f de x, né? f de x que é igual a mil vezes parênteses 15 menos 24 vezes E elevado a 0,003x. Esse E elevado a menos 0,003x, se passa para baixo, o que vai acontecer? Vai ficar 24 sobre E elevado a 0,003x. Quando o x cresce indefinidamente, essa fração tende a zero. Vai pegar 24 sobre o número que vai crescendo indefinidamente. Essa fração vai tender a zero. Ou seja, o máximo que vai acontecer vai convergir para 15 mil. Tá? Ou seja, no máximo vai conseguir vender 15 mil. Chega, vai aproximando cada vez mais do 15 mil. Tudo bem? Então, a afirmação do diretor é correta. Tudo bem? Vamos para the next, na próxima questão, que é a questão 8. A questão 8 quer dar um triângulo, me dar dois lados e um ângulo entre esses dois lados. E quer saber o seguinte, determina o perímetro do triângulo na forma decimal. Ele deu alguns dados aí, 35 ao quadrado, 1.225, 36 ao quadrado é 1.296, 37 ao quadrado, 1.369, 79. Ok? Bom, o que acontece ali, né? O cara tem que achar aquele lado que está faltando para poder achar o perímetro. Ok? Então, o que a gente vai aplicar? A lei dos cossenos. O que é a lei dos cossenos? O lado que nós não conhecemos, chamamos de Chester. Fica x quadrado, que é igual a 6 quadrado mais 8 ao quadrado. Aplicando a lei dos cossenos, menos duas vezes lado, vezes lado, vezes cosseno do ângulo entre eles. Efetando as continhas, você vai obter que o x vai dar igual a 2 raiz de 13. E aí, o que a gente vai calcular? Essa raiz de 13, para que o cara deu aqueles dados anteriores, né? Ele deu lá que 3,6 ao quadrado é igual a 12,96. Ou seja, aproximadamente 13. Podemos aproximar aquela raiz de 13, né? Para esse valor, né? A raiz de 13 é aproximadamente 3,6. Então, vai ficar com x é igual a 2,3,6. Ou seja, x é igual a 7, aproximadamente, né? 7,2 centímetros. E aí, o perímetro, soma os três lados, tá? 21,2 centímetros. Tá? Tranquila a questão. Lei dos cossenos. Brincamos de lei dos cossenos o semestre inteiro, né? Tudo bem? Parte B do exercício. Ele me dá o seguinte, ó. Vamos voltar aqui, ó. A pergunta é se ele decidiu construir um triângulo com as seguintes medidas dos lados. 6, 8 e 16. Ele quer saber se dá para conseguir fazer o cartaz na forma triangular aí, né? A capa cartaz triangular com esses lados. 6, 8 e 16. Tá? O que que acontece, né? 6, 8 e 16. O cara tem que pensar na condição de existência de um triângulo. Que o triângulo só vai existir se a... Somente se o maior dos lados, né? For menor que a soma dos outros dois e maior que a diferença em módulo. Ou seja, então, só vai existir, né? Se o maior dos lados for menor que a soma dos outros dois. E o que que acontece? O 16 aí é maior que 6 mais 8. Quer dizer, então não vai dar para construir esse triângulo, né? Você vai ter um lado 6, outro lado 8, outro 16. Impossível. Tudo bem? Então, não dá para se fazer esse cartaz com essas medidas para formar esse triângulo. Tudo ok? Então, outra questão também, ó. Essa prova realmente contemplou os alunos que estudaram o semestre inteiro e devem ter ficado felizes, né? Ter acertado aí pelo menos aí uns 60% para cima dessa prova. Tudo bem? Vamos para a próxima, que é a 9. O cara fala de um posto de petróleo que produz 100 barris de petróleo bruto por mês. Que se esgotará em um ano. Em cada mês, o preço se mantém constante e é dado pelo F de X, pela função. F de X igual a 69,8 mais 0,2X dólares por barril. Em que X igual a 1 é o primeiro mês, X igual a 2 é o segundo mês e assim por diante. Ele quer saber a receita total proporcionada pelo posto até se esgotar. Então, vamos atacar o exercício lá, né? Como o cara fala em 100 barris, né? Para o produto 100 barris, a receita mensal vai ser dada por o quê? 100 barris pelo preço. F de X que é a função dada do custo ali. Então, o que acontece? A receita multiplica o 100 pelo 69,8, né? Dá 6.980 mais 20X. E aí nós vamos ter o quê? No primeiro mês, é só trocar o X por 1, vai dar 7 mil. No segundo mês, R de 2 dá 7 mil e 20, R de 3, 7 mil e 40. E assim por diante, você está percebendo que é 7 mil, 7 mil e 20, 7 mil e 40. O que é uma PA? A famosa progressão aritmética. E após 12 meses, o R de 12, 7 mil e 220. Qual é a receita total? Soma da PA. Como é que soma a PA? Primeiro termo mais o último. 7 mil mais 7 mil e 220, vezes a metade de caras. 12 sobre 2, dá 85 mil e 320 dólares. Tá ok? Essa é a receita total. Ó que tranquilo, hein? Soma de PA. Nosso querido Carl Friedrich Gauss. Nós fizemos várias vezes e brincamos com essa historinha do Gauss várias vezes. Tudo certo? E questão 10. Questão 10 é uma lagoa. Ele mostra uma lagoa com a profundidade, ela tem a forma de círculo, né? A parte de cima da lagoa, um círculo de área 49,6 pés quadrados. E aí tem um caniço que cresce no centro e se estende um pé para fora da água. Tudo bem? Então tá lá o desenho, o caniço enfiado na lagoa, o círculo que tem essa área de 49,6 pés quadrados. Tudo certo? E aí ele quer dar uma aproximação do pi igual a 3,1. O que ele quer saber lá? A pergunta é, qual é a profundidade dessa lagoa aí, né? Então vamos atacar o exercício? Temos que achar aquela altura. Vamos ver o desenho aqui da resposta. Olha lá, nós temos que achar aquele h, que é a altura da profundidade da lagoa. Para cima tem um pé de altura, né? Porque ela está para fora da água, um pé. Tudo certo? A área do círculo é 49,6, ok? O que é 49,6? É p r ao quadrado. Aí usando aquele pi que ele deu 3,1, fazendo a continha, você vai achar que o raio dessa lagoa, desse círculo, né? É 4 pés. E aí se o cara olhar o desenhinho, aquele tamanho de A até C, né? Se o cara está feito o desenho ali, que é aquele A até C, é a altura da profundidade mais um pé. É o H mais 1. Seria a hipotenusa do trângulo retângulo que tem o cateto AB e o outro cateto é BC. Que o raio é 4, o BC é a altura H, aplica o Pitágoras, né? Olha o Pitágoras. Tacou no Pitágoras, você vai encontrar que a altura é igual a 7,5 pés. A profundidade da lagoa, então, é 7,5 pés. Tudo ok? Então, ó, prova excelente, né? Ela com certeza vai classificar os alunos que se prepararam direitinho para essa prova. Tá? O pessoal que estudou ficou feliz, com certeza, deve ter ficado contente ao sair da prova e ter faturado, pelo menos aí, como eu falei, de 50% para cima dessa prova. Tranquilamente. Alguns alunos chegam até a gabaritar isso aqui, eu acredito. Tudo bem? Um beijo para vocês, boa GV para o ano que vem, né? Boa faculdade, vocês vão gostar muito, tá? Um beijão para todo mundo. Até logo.